Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração desatumado Oudão de solidão Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento essa saudade E esse amor vai me matar Sou um passarinho Querendo voltar comigo Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo E aí Se você Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração desatumado Oudão de solidão Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento essa saudade Não aguento esta saudade Eu já procurei abrigo Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa E aí Se você Não aguento essa saudade Vê se não briga comigo Se você Se você Se você Amém